Olá, eu sou Amália Carvalho de Moraes, dirigente palestrante do Grupo Aulas da Vida, que acontece no Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje nós falaremos sobre confiar, mas antes vamos fazer uma pequena oração? Olá, Deus nosso Pai, Jesus, amigo de todas as horas. Estamos aqui reunidos em seu nome para mais uma palestra sobre o vosso Evangelho, sobre a nossa doutrina espírita. E eu peço a sua presença, Senhor, aqui entre nós, para que possamos entender, compreender aquilo que no momento se faz necessário. Pedimos que abençoe a todos nós, aqueles que estão ouvindo nesse momento, que todos sejamos amparados pela vossa misericórdia. Assim seja. O tema confiar foi uma escolha minha para os dias atuais que estamos vivendo, porque as pessoas, me parece, que estão se perdendo um pouco nessa questão da insegurança. Antes, vamos ver o que o Evangelho nos oferta através das cartas de Paula que ele enviou aos hebreus. No versículo 6, capítulo 13, vamos encontrar a seguinte orientação. E assim, com confiança, ousemos dizer, O Senhor é meu auxílio e não temerei. São palavras que não vão passar. Por quê? Porque sempre estamos enfrentando dores, sofrimentos. Então, essas palavras, é para nos lembrar que nós temos um Pai que zela, que cuida de nós. Nós sabemos que nós somos a soma de uma trajetória milenar de nosso espírito, já adquiriu entre várias e várias reencarnações. E hoje, nós somos o resultado dessas encarnações. E geralmente, as pessoas, elas têm atitudes variadas diante da dor e do sofrimento. Umas são exageradamente resignadas. Elas atribuem o seu mal, o pesar, a dor que está vivendo, a má sorte, porque o destino quis assim, o Deus quis assim. E nós sabemos que não é bem isso. Outras, então, permanecem desalentadas, desanimadas. Por quê? Elas oram, oram sim, mas elas esperam que terceiros possam resolver os seus problemas. O que talvez nunca vai acontecer. Pode ser que ela espere por outro ser humano, pode ser que ela espere por Deus, que enviem os seus anjos, que vão se materializar, para resolver todas as suas questões. E nós sabemos que isso também não procede. Outras acham que são tão indignas e tão imperfeitas, que não merecem a misericórdia divina. E elas sequer se aproximam de Deus por achar que Ele não vai ouvi-las. Sabemos também que isso não vai funcionar. Porque se esperássemos que todos fossem perfeitos, quer dizer, ninguém necessitaria estar aqui na Terra. Por quê? Porque sabemos que aqui é um mundo de privações, é um mundo de dor, de sofrimento, que por hora está passando por uma transição para que se torne um planeta de regeneração. Mas nós sabemos que isso ainda vai muito tempo. Então, pessoal, se Deus contasse somente com os perfeitos para servir, dizer, ninguém poderia servir. Mas o próprio André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, ele já diz o seguinte, que o homem só será ajudado pelo próprio homem. Então, vamos ver por quê. Porque também existem pessoas que oram e confiam na providência divina. Porém, elas sabem dentro de si, não que Deus vai materializar-se e resolver seus problemas, mas que Deus vai enviar suas ferramentas, a intuição, para que elas possam resolvê-los. E isso é com o seu próprio esforço. Então, vale lembrar a frase de André Luiz, o homem só será ajudado pelo próprio homem. No capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, chama-se Buscar e Achareis. Vocês podem até pesquisar também o Evangelho. Nós encontramos já como primeira lição, que é o título, uma frase que todos vocês devem conhecer. Ajuda-te que o céu te ajudará. Essa questão vale, então, a gente voltar novamente àquelas pessoas que estão orando, mas também estão se esforçando para que os seus problemas sejam sanados. Porque essas são aquelas que confiam realmente na providência divina, que nós falamos que é a fé raciocinada. Vamos tentar enxergar esses valores negativos? Esses três valores que eu já citei, dessas pessoas são aquelas exageradamente resignadas, as desalentadas, ou aquelas que se acham imperfeitas. Vamos ver esses valores, porque são valores negativos, até de autodepreciação. Por quê? Se você imaginar que Deus bota uma confiança em nós, que nós não temos noção, nós ainda não temos noção do quanto o nosso Pai confia em nós. E Ele sabe que somos imperfeitos. Se Ele fosse confiar só nas pessoas perfeitas, aqui não existiria ninguém para que Ele confiasse. E Ele já confiou, sim, numa pessoa perfeita, que enviou até nós para nos ensinar a sua lei de amor, de caridade, que todos sabem, que foi Jesus, mas que passou também por sofrimentos. porque aqui a vibração do nosso planeta é uma vibração de sofrimento e dor por enquanto. E Jesus passou por isso, sofrimento e dor. E aquele ser mais perfeito que vier à Terra, Ele vai passar por isso, até que a vibração do nosso planeta possa mudar. Bem, voltando a esse assunto, desses pontos de vista negativos, vamos ver como Deus confia em você. porque às vezes a maioria das pessoas não sentem essa confiança que Deus deposita em si mesmo. Talvez elas acham que Deus é rigoroso, que você não pode se aproximar dEle, porque Ele é muito perfeito e a gente sabe que Ele é mesmo. Mas, veja bem, dentro da sua perfeição, da sua onipotência, da sua onipresência, Ele confia em nós e somos ainda tão imperfeitos. Vejamos como Ele mostra a sua confiança em nós. Por exemplo, a família. Deus te confiou na família para você orientar, para você educar, para você cooperar. Por quê? Ele confiou os seus filhos, queridos, amados, a você. A você, pai, mãe. Ele confiou aquela alma que Ele criou para que você pudesse orientá-la educá-la. Vamos falar assim, cooperar com o seu adiantamento espiritual e também material. E nós estamos ainda no mundo muito material. E precisamos ainda do material. É cuidar na alimentação, na doença, em tudo que se possa utilizar nesse mundo. já é uma confiança muito grande de Deus sobre nós quando Ele nos presenteia com seus filhos. e olha que uma família, ela pode receber filhos através da concepção natural, através da concepção artificial, através da adoção, porque todos são filhos que Deus confiou a nós. Uns tem mais, outros tem menos. E olha que são filhos de personalidades variadas. Uns são muito bons, outros são doentes, incapacitados, outros são rebeldes. mas é a nossa família, não é mesmo? Outro ponto de vista negativo. Ele nos deu a inteligência. Dentre o reino animal, e todos sabem disso, o homem é o único a receber a inteligência. Por que que o homem recebeu a inteligência? Não é para continuar vivendo sobre o império dos instintos. Ele deu a inteligência para que nós desenvolvêssemos as nossas capacidades mentais e morais. Porque através da inteligência, o homem ele consegue, através da ciência, da medicina, erradicar tantas doenças, sanar tantas epidemias, pandemias, como estamos vivendo agora. Com as suas pesquisas, com o seu esforço. Com o seu esforço. Olha a comunicação entre as pessoas. Esse sistema agora de celulares. Como a gente chega muito mais rápido até um familiar. até as pessoas que queremos pelo menos ouvir a voz. Veja bem, são inteligências que criaram isso. São essas inteligências que já se desenvolveram através dos séculos. Outra questão da nossa inteligência, as artes, aquilo que faz bem a alma do homem, a música, o canto, tudo isso faz parte do desenvolvimento da nossa inteligência. E essa inteligência que ele nos dá, nós podemos beneficiar a várias pessoas. Por exemplo, um pequeno exemplo que eu vou citar agora é de uma criança pequenininha que chega até a escola, ela não sabe ler, ela não sabe escrever, e aquela professora com todo carinho, com todo cuidado, com tudo que ela já sabe, consegue desenvolver a escrita, consegue desenvolver a leitura com aquele serzinho tão pequenino. Olha que alegria para uma família, quando a criança chega, já sabe ler, escrever, fazer continhas, são coisas simples, mas que precisou da dedicação amorosa de outras criaturas. E isso, pessoal, dedicação, alegria de servir, caridade, misericórdia, chama-se amor. E o amor pode ser realizado de várias maneiras. Outro ponto da confiança de Deus em nós. Ele nos deu o livre arbítrio. O que é o livre arbítrio? O livre arbítrio é você ser responsável pelas suas próprias atitudes. Ele nos deu o livre arbítrio porque Ele nos criou simples e ignorante. Não a ignorância da truculência, do colérico, do violento, não. A ignorância do conhecimento. É como se fôssemos ainda páginas em branco e cada vivência, cada reencarnação nossa, nós escrevemos nestas páginas aquilo que já aprendemos. Uns têm belos poemas para escrever nessa página, outros nem tanto. Mas para aqueles que ainda não sabem escrever belos poemas, Ele nos dá a chance o quê? De voltar um pouquinho dentro de nós e verificar por que que você fez aquilo, por que que você agiu daquela maneira. Aí, então, com a nossa própria reflexão, você vai falar, Senhor, preciso voltar novamente e recomeçar a minha tarefa, porque minhas escolhas não frutificaram tão bem assim. e isso chama-se livre-arbítrio. Olha só a confiança que Ele depositou em você de deixar você fazer suas próprias escolhas. Quanto a isso, nesses momentos que estamos vivendo, são momentos de preocupações, são momentos de insegurança, o que para muitos fazem com que se percam um pouco nos seus pensamentos e nas suas atitudes. Mas, eu vou fazer algumas perguntas que eu gostaria que vocês respondessem, não para mim, para vocês mesmos, com toda a sinceridade do seu coração. são perguntas para que a gente possa fazer uma reflexão e tentar mudar o que ainda é possível. Vamos lá com essas perguntas. por que estou me sentindo inseguro diante dos fatos que estão acontecendo? Por que tenho tanto medo? Será que eu e minha família vamos passar por privações? que culpa estou carregando dentro de mim que eu não consigo ter serenidade e paz para enfrentar esses dissabores? Será que eu vou morrer? Minha família vai morrer? De todas essas perguntas, essa última eu posso responder com toda sinceridade. É a única resposta que eu tenho para cada um de nós. Morrer todos nós vamos. Mas você não sabe o dia, não sabe a hora, não sabe se vai ser desse coronavírus, nós não sabemos a hora. Mas vamos viver como se a gente soubesse a nossa hora. Porque se todos nós pensássemos da morte com carinho, com educação, e mais adiante eu vou falar sobre o que é educar, educar-se para morrer, porque a maior verdade deste mundo morrer. então vamos procurar responder essas questões para nós mesmos e resolver algumas pendências que nós sabemos que ainda temos. Porque eu também tenho pendências que eu gostaria de resolver antes de deixar esse planeta. Vamos fazer uma reflexão sobre tudo isso e lembremos de um ensinamento de Jesus no qual ele diz todos também já conhecem esse ensinamento que eu estou falando aqui todos já sabem. Não cai uma folha de uma árvore que o meu pai não queira. Outro ensinamento de Jesus que consta nos seus evangelhos. Meu pai já contou já sabe quantos fios de cabelos tem sua cabeça na minha na de nossos familiares dos nossos amigos olha a maravilha desse pai que confia em você e talvez você não confie tanto nele assim tem uma pergunta do livro dos espíritos e eu já falei no outro vídeo livro dos espíritos quer dizer que não foi respondido pelo homem e sim pelos próprios espíritos esse livro foi compilado foi formatado por Allan Kardec para quem não sabe e as perguntas ele fazia as perguntas e os espíritos respondiam na questão 924 eu vou ler para vocês está escrito o seguinte há males que são independentes da maneira de agir e que atingem o homem mais justo não há algum meio de se preservar deles veja bem o mal vem atinge a todos não é só o bandido o assassino atinge a todos até o mais justo então por tudo isso será que nós temos algum meio de se preservar desses males vejamos o que os espíritos respondem ele deve quer dizer o homem deve então se resignar e o suportar sem murmurar se quer progredir ele sabe que tudo obedece a uma ordem superior e quando ele murmura quando ele reclama quando ele se queixa exageradamente ele está indo contra aquilo que vem de nosso pai continuando a resposta mas ele possui sempre uma consolação na sua consciência que lhe dá esperança de um futuro melhor e se faz o que é preciso para obtê-lo se você sabe que está sair à mercê dessa praga vamos dizer assim que por hora nos visita visita o nosso planeta essa pandemia né coronavídeo veja bem ele também envia consolação e envia alguns meios de a gente poder se prevenir e olha que o cientista também ainda não sabe muito bem o que fazer mas algumas sugestões já estão dando certo primeiro fique em casa e às vezes você pode ser um portador ambulante desse vírus e vai contaminar várias pessoas segundo higiene não se pede tanto lavar as mãos lavar as mãos lavar as mãos que é o ponto maior de contágio a higiene corporal a importância da higiene corporal outra sugestão agora descobriram que a máscara pode evitar muito esse contágio também se eu sei eu sou paciente de risco veja bem sou paciente de risco mas eu por rebeldia por não confiar em Deus por não confiar no homem como disse André Luiz o homem só será ajudado pelo próprio homem e olha que esses homens da ciência estão trabalhando nisso se eles me aconselham a ficar em casa eu por teimosia por rebeldia falo agora que eu não vou ficar em casa então se eu morrer disso foi o meu próprio livre arbítrio foi a minha escolha a minha rebeldia a não confiança em mim a não confiança em Deus ou talvez tenha confiado demais em mim não em Deus e nem no homem então não posso reclamar meus irmãos por tudo isso que estamos vivendo e sabemos que o nosso pai nunca nos desampara vamos ser dignos vamos tentar ser dignos da confiança que ele deposita em nós primeiro confiar em Deus segundo confiar em você mesmo e confiar também naquilo que o homem encarnado está fazendo para nos ajudar fiquem todos na paz de Jesus e naquilo que